Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road de Colaboração Eu vos apresento a Praia do Coqueiro, na Califórnia Bom, pessoal, lança o seguinte, estamos aqui, esse lado aí que vocês estão vendo aí É a área de embarque e desembarque, é o porto de Carolina Aqui é o porto de Carolina, vocês estão vendo aí a guarita de embarque, certo? E pelo lado é o desembarque, as balsas aportam, então a pessoa sai pelo lado direito de quem chega E quem entra, entra pela parte do galpão coberto e passa pela guarita de cobrança Paga e atravessa para o outro lado Mas aí na lateral direita da parte do trapiche, de desembarque Tem umas canoas, umas voadoras E essas voadoras, elas cobram preços ricos, é barato, né? E atravessa assim mais rápido as pessoas Eu acho que na balsa é 8 E nas voadoras é 10, é 12, certo? Eu não sei quanto é o preço, não, mas eu vou, vamos pegar essa voadora Vamos atravessar o rio Cacantins Já estamos aí nela Mais tarde a gente está pretendendo ir lá para o campo Não tem que ver o que vai acontecer, mas eu vou falar pela manhã Porque normalmente a gente vai ficar pela vinha, não sai pela vinha Mas o outro lado lá, vai estar bem lá Praia do Porteiros Ah, em Nova Filadélfia, que não é mais do Carolina Vocês acabaram de ver o meu locutor oficial André Nós estamos indo para a Praia do Coqueiro E cruzando o rio Tocantins Meu, lindo É um dos afluentes do rio Amazonas Show de bola E aí 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 Bom, depois dessa travessia Que a gente fez lá Desse ponto aí Onde vocês estão vendo ao fundo Que é a cidade de Carolina Aqui nós temos Estamos na cidade de Filadélfia Você vê A cidade de Filadélfia É pra cá, certo? Olha lá Aqui é Já saindo da cidade de Filadélfia Pra Carolina E aqui E aqui É a praia do Coqueiro Certo? É como se fosse uma ilhazinha Certo? Mas Na Na borda do rio Mas não é bem assim não Ali tem um canal Que passa pro outro lado Nego É bloqueou uma parte da água E fez uma espécie de ilha Acredito que com aterro Porque tem muita pedra aqui De Aquelas pedras de rio Mesmo de fundo de rio Certo? Porque aqui Há uma fartura danada disso aí E fez aqui O que eles chamam De praia do Coqueiro Com vários empreendedores Barracas Restaurantes Tudo na beira do rio Essa é a praia Dos Tanto dos Pessoal de Carolina Como do pessoal de Filadélfia Certo? Aí Conhecida Praia Do Coqueiro Aí tem As várias empreendedoras Aqui Engraçado Lá no fundo Tem um palco Que parece até Um É um lugar assim Um galpão Certo? Lá no fundo Ó Esse caminho aqui É a pista Essa é a entrada Porque os carros Entram ali E vai pra cá Pra estacionamento Que fica ali Estacionamento Quer dizer Tem tudo aqui Bora ver Quero ver Quero ver se vai ter banheiro Eu não curto muito Sobre o galpão Realmente o galpão É um palco Aqui parece que nego Promove umas festas Mas como é que se diz Fazem um Há muita festa Aqui Tá engraçado Legal Não é só a praia Do rio Não Isso aqui Agora Hoje É terça-feira Quer dizer Não tem grandes movimentos Mas é muito Empreendedores aqui Certo? Os carros Ficam te cercando Olha o palco aí Com um sonzão De vez em quando Rola um show aqui Muito show de bola Rola um show Rola um show Rola um show Rola um show Rola um show